Jussara, pode nos contar por que da escolha do roteiro de Benjamin para basear-se na produção do espetáculo? Porque é um texto muito bom, ele informa, ele esclarece, ele consola, ele dá informações históricas muito interessantes e mostra uma saga, que é a saga do Paulo de Tarso, através dos tempos, divulgando a mensagem de Jesus e passando por muitos trabalhos. Então, muita gente não sabe de tudo isso, não sabe de todas essas, não tem todas essas informações. Então, a gente acha interessante, além do que consegue fazer um espetáculo bonito, com uma história tão bonita. E o elenco, são todos atores antigos do grupo? Todos aqui da cidade? Como foi o relacionamento para os ensaios e montagens do cenário? Nós começamos esse grupo em 2009. Ele pertence à Quarta URI, União Regional Espírita, e de lá para cá nós temos feito diversos espetáculos, quase que estreamos um por ano, fora os esquetes que são feitos para a Mostra de Arte Espírita. E o elenco é formado por diversas casas. Nós fizemos primeiro um curso de teatro e fazemos oficinas também, e oriundos desse curso, resultado desse curso e dessas oficinas, a gente monta os espetáculos com esses atores. O grupo Mensageiros ainda apresentará esta peça em mais algum lugar? Tem outras peças para 2017? Já estamos trabalhando numa peça para 2017, e o espetáculo Paulo de Tarso irá a qualquer casa, qualquer URI, que nos convidar para promover esse espetáculo. Nós vamos, nós levamos, oferecemos o espetáculo pronto, e a casa ou o URI que quiser só promove e nós podemos ir lá, em qualquer casa, em qualquer cidade que nos convidar. Fica o convite, então. Fica o convite. Obrigada, Jussara.